DEPA ENTERTENIMENTO DONA DOS VINTA EQUATRO SABORES ELIZABETE CARI ICHI Mas calma ali, chamaste o Manzaca pra quê? Chamaste o Ita pra quê? Assim chamaste o Geni pra quê? Chamaste o Adriano pra quê? Me chamaste pra quê? Me chamaste então só pra quê? Não é pra beber Tava essa bella me ligou hoje A fina era pra beber Olha essa essa bella me ligou hoje A fina era pra beber 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 Dona dos 24 sabores BELA ELIZABETE CARI ECHI 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 ECHI